A Mônica hoje vai falar sobre os estudos que vêm sendo realizados no Brasil para encontrar medicamentos eficientes no combate ao coronavírus. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Barão, bom dia, bom dia a todos. Pois é, o Brasil segue a todo vapor, os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, Barão, nas pesquisas científicas em torno de medicamentos de combate ao coronavírus. E nesse sentido, Barão, a Fiocruz, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, tem sido aí heróica, quer dizer, os médicos e cientistas da Fundação estão fazendo vários estudos para que a gente chegue a uma conclusão, sempre repetindo aqui as palavras do ministro Luiz Mandetta, científica, né, Barão? Com base na ciência, não com base no médico fulano disse isso, o outro acha aquilo, o outro acha aquilo. Não, estudo, estudo de grande porte, estudo com muitos pacientes, estudo que dura um tempo para que se chegue a conclusões seguras, né? E um dos novos estudos é com a droga Atazanavir, Barão, que é um retroviral que é usado no combate ao vírus HIV, da AIDS. Os testes começaram há mais ou menos uns 20 dias em laboratório. E em laboratório, o Atazanavir se mostrou mais eficiente até do que a cloroquina contra o coronavírus, o novo coronavírus. Ele conseguiu atacar, quebrar a enzima do vírus que ajuda ele a se multiplicar no nosso organismo. Então, essa é mais uma, mais uma tentativa de se chegar a algo que possa aliviar os doentes e salvar vidas. Eu conversei longamente com o doutor Tiago Moreno Souza, da Fiocruz, que está nesse estudo, e ele alerta, Barão, que não dá para sair medicando, obviamente, as pessoas com o Atazanavir, quer dizer, esse retroviral. Ele foi testado em laboratório, em laboratório. Faltam os ensaios clínicos, falta testar nas pessoas. Depois disso, se der certo nas pessoas, então ele poderia ser adotado. Qual que é a vantagem do Atazanavir, Barão? Ele já é aplicado para outras doenças, para o HIV, para outros vírus, já se sabe seus efeitos colaterais, não precisa ter essas etapas, né? Resta apenas saber se ele funciona para a Covid-19. E ele tem uma outra vantagem, porque ele é fabricado no Brasil. Então, a gente poderia fazer aqui mesmo, para os pacientes brasileiros. Há vários outros estudos sérios, científicos. A gente já falou deles aqui, só para a gente fazer uma memória. O Hospital Albert Einstein, Sírio, H-Corp, com as UTIs, estão fazendo estudos de hidroxicloroquina em 1.350 pacientes. A Universidade de Manaus e a Fiocruz estão fazendo estudos com 450 pacientes que estão usando cloroquina. Portanto, a gente logo mais, Barão, mais breve do que a gente pensa, talvez a gente possa ter já os resultados preliminares de alguns desses estudos. Para finalizar, Barão, lembrando, e eu conversei com outro cientista da Fiocruz, o Dr. Marcos Lacerda, da Universidade de Manaus, que está fazendo com esses 450 pacientes. Lembrando que o estudo, ele é feito para... tem uma pergunta. A droga funciona ou ela não funciona? Então, não se está criando uma nova droga, se está pegando uma droga que já existe para ver se ela funciona. Então, a resposta pode ser sim, mas a resposta pode ser não. Precisamos esperar a resposta científica, Barão. É, não dá para sair por aí comprando, como já fizeram no caso da cloroquina, ir na farmácia, pedir, não é definitivamente o caso. São várias possibilidades que a gente está acompanhando nesse momento. Além dessas que a Mônica falou, da cloroquina, tem o pessoal que pega o plasma, o sangue da pessoa que já teve o coronavírus e se curou e está sendo reutilizado. Enfim, são técnicas que estão sendo utilizadas. O que a gente precisa, né, Mônica, é que o mais rápido possível, o mais urgente possível, se encontre o medicamento. O ideal é a vacina. A gente já sabe que a vacina vai demorar um ano, um ano e meio para estar à disposição de todo mundo por aí. Então, pelo menos o medicamento que todo mundo fala. Esse remédio dá para usar e que vai ter uma consequência, uma cura. E tomara que isso venha o mais rápido possível, né, Mônica? Exatamente. Há também estudos para testar cloroquina em pacientes leves, com sintomas leves, porque isso poderia impedir, a gente comentou isso aqui já também, impedir a evolução da doença, né? Mas tudo, ontem teve até uma divergência que hoje está nos jornais entre o Presidente da República e o Ministro Mandetta, quer dizer, de se assinar um decreto permitindo, não. Permitindo hidroxicloroquina de forma geral, não. Vamos esperar os estudos, é o que diz o ministro, é o que me disse o cientista Marcos Lacerda. Primeiro, o estudo. Depois a gente vê se funciona com todo mundo. Agora, isso não impede do seu médico, Barão, te receitar. Claro. E assumir as responsabilidades sobre isso que ele está fazendo. Então, o seu médico pode te rejeitar e você tomar. Ok, isso é uma opção sua. Mas é uma coisa muito diferente você virar para o país inteiro. São 8 horas e 20 minutos. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica hoje vai falar sobre os estudos que vêm sendo realizados no Brasil para encontrar medicamentos eficientes no combate ao coronavírus. Conta para a gente, Mônica, bom dia. Oi, Barão, bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o Brasil segue a todo vapor. Os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, Barão, nas pesquisas científicas em torno de medicamentos de combate ao coronavírus. E nesse sentido, Barão, a Fiocruz, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, tem sido aí heróica. Quer dizer, os médicos e cientistas da Fundação estão fazendo vários estudos para que a gente chegue a uma conclusão, sempre repetindo aqui as palavras do ministro Luiz Mandetta, científica, né, Barão? Com base na ciência, não com base no médico fulano disse isso, o outro acha aquilo, o outro acha aquilo. Não, estudo, estudo de grande porte, estudo com muitos pacientes, estudo que dura um tempo para que se chegue a conclusões seguras, né? E um dos novos estudos é com a droga Atazanavir, Barão, que é um retroviral que é usado no combate ao vírus HIV da AIDS. Os testes começaram há mais ou menos uns 20 dias em laboratório. E em laboratório, o Atazanavir se mostrou mais eficiente até do que a cloroquina contra o coronavírus, o novo coronavírus. Ele conseguiu atacar, quebrar a enzima do vírus, que ajuda ele a se multiplicar no nosso organismo. Então, essa é mais uma, mais uma tentativa de se chegar a algo que possa aliviar os doentes e salvar vidas. Eu conversei longamente com o doutor Tiago Moreno Souza, da Fiocruz, que está nesse estudo, e ele alerta, Barão, que não dá para sair medicando, obviamente, as pessoas com o Atazanavir, quer dizer, esse retroviral. Ele foi testado em laboratório, em laboratório. Faltam os ensaios clínicos, falta testar nas pessoas. Depois disso, se der certo nas pessoas, então ele poderia ser adotado. Qual que é a vantagem do Atazanavir, Barão? Ele já é aplicado para outras doenças, para o HIV, para outros vírus. Já se sabe seus efeitos colaterais. Não precisa ter essas etapas, né? Resta apenas saber se ele funciona para a Covid-19. E ele tem uma outra vantagem, porque ele é fabricado no Brasil. Então, a gente poderia fazer aqui mesmo, para os pacientes brasileiros. Há vários outros estudos sérios, científicos. A gente já falou deles aqui, só para a gente fazer uma memória. O Hospital Albert Einstein, Sírio, H-Corp, com as UTIs, estão fazendo estudos de hidroxicloroquina em 1.350 pacientes. A Universidade de Manaus e a Fiocruz estão fazendo estudos com 450 pacientes que estão usando cloroquina. Portanto, a gente logo mais, Barão, mais breve do que a gente pensa, talvez a gente possa ter já os resultados preliminares de alguns desses estudos. Para finalizar, Barão, lembrando, e eu conversei com outro cientista da Fiocruz, o Dr. Marcos Lacerda, da Universidade de Manaus, que está fazendo com esses 450 pacientes. Lembrando que o estudo, ele é feito para... tem uma pergunta. A droga funciona ou ela não funciona? Então, não se está criando uma nova droga, se está pegando uma droga que já existe para ver se ela funciona. Então, a resposta pode ser sim, mas a resposta pode ser não. Precisamos esperar a resposta científica, Barão. É, não dá para sair por aí comprando, como já fizeram no caso da cloroquina, ir na farmácia, pedir. Não é definitivamente o caso. São várias possibilidades que a gente está acompanhando nesse momento. Além dessas que a Mônica falou, da cloroquina, tem o pessoal que pega o plasma, o sangue da pessoa que já teve o coronavírus e se curou e está sendo reutilizado. Enfim, são técnicas que estão sendo utilizadas. O que a gente precisa, né, Mônica, é que o mais rápido possível, o mais urgente possível, se encontre o medicamento. O ideal é a vacina. A gente já sabe que a vacina vai demorar um ano, um ano e meio para estar à disposição de todo mundo por aí. Então, pelo menos o medicamento que todo mundo fala. Esse remédio dá para usar e que vai ter uma consequência, uma cura. E tomara que isso venha o mais rápido possível, né, Mônica? Exatamente. Há também estudos para testar cloroquina em pacientes leves, com sintomas leves, porque isso poderia impedir, a gente comentou isso aqui já também, impedir a evolução da doença, né? Mas tudo, ontem teve até uma divergência que hoje está nos jornais entre o presidente da República e o ministro Mandetta, quer dizer, de se assinar um decreto permitindo, não. Permitindo hidroxicloroquina de forma geral, não. Vamos esperar os estudos, é o que diz o ministro, é o que me disse o cientista Marcos Lacerda. Primeiro, o estudo. Depois a gente vê se funciona com todo mundo. Agora, isso não impede do seu médico, Barão, te receitar. Claro. E assumir as responsabilidades sobre isso que ele está fazendo, né? Então, o seu médico pode te receitar e você tomar. Ok, isso é uma opção sua. Mas é uma coisa muito diferente você virar para o país inteiro e falar, pode usar que funciona. É diferente. Eu vou dar mais uma vez o exemplo da minha família, Mônica. Eu perdi, na verdade, minha esposa perdeu um tio semana passada por causa do coronavírus. Irmão da minha sogra. Faleceu com 82 anos de idade. E na semana passada, não é meu tio, é um tio de segundo grau, vai. Porque estava internado no hospital da Prevent Senior, esse da polêmica toda. Enfim, estava entre a vida e a morte. E usou a tal da hidroxicloroquina e se recuperou. Está em casa, teve alta, enfim, está bem. Então, estou dando dois exemplos aqui, muito próximos, né? Da minha esposa que perdeu um tio semana passada por causa do coronavírus. E desse senhor que eu conheço, né? O pai morava na mesma rua onde eu morava, na Lapa e tal. Que estava entre a vida e a morte, em caso muito grave. E usou esse medicamento. E agora teve alta, está em casa, está bem. Os médicos já tinham um cenário muito pessimista. Mas, felizmente, se recuperou. Então, não dá para sair dizendo que foi isso, não foi aquilo. Mas, eu tenho um exemplo muito próximo de mim que, felizmente, está curado, está bem. É ótimo, graças a Deus. Agora, você entende, Barão, que um paciente, um exemplo aqui, um exemplo ali, não pode... Não é, lógico, lógico. Porque, vamos imaginar que, por algum motivo específico, o seu tio poderia ter saído dessa sem a hidroxicloroquina. Nós não sabemos. Para saber, tem que dar para um grupo, não dá para o outro, tem que esperar, tem que ter mil pacientes. Infelizmente, a ciência tem o seu tempo. Que não é o tempo do seu exemplo pessoal, do meu exemplo pessoal. Quer dizer, há indicações de que pode funcionar? Há. Por isso que as pessoas estão fazendo os estudos. Senão, não estariam fazendo os estudos. E aí, cada médico faz o que achar melhor, né, Mônica? Nesse momento, não tem um critério muito claro, muito definido, né? Um parâmetro. Tem que tentar o que der, né? O doutor Tiago me falou uma outra coisa que eu achei interessante. Ele falou, nós estamos tendo que trocar pneu com o carro andando. Então, a gente não sabe quantos steps a gente vai precisar. Por isso que estão sendo feitos estudos com várias drogas. Não existe a resposta ainda. Isso a gente tem que entender. Não existe a resposta para todo mundo sair tomando um medicamento. O médico X pode dar para o paciente Y, pelas características específicas daquele paciente, por ser a última tentativa, por várias coisas. Daí a ser algo como é, por exemplo, o Atazanavir para AIDS. Todo mundo toma, quem tem toma, porque o remédio de verdade funciona e está aprovado e comprovado. E rechecado. Então, é só isso que a gente está falando. Ninguém está falando mal do remédio. Está falando, é preciso esperar a ciência ter a resposta. Mônica Berga, amanhã você volta com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica. Até lá. Um beijão.